Eu só vou dar a manchete e vou pedir para que o Bruno Camarão comente o assunto. Camarão, Flamengo confirma Vitor Pereira para 2023. Agora é contigo. Oficialmente, nas redes sociais, o Flamengo anuncia que tem um acordo com o técnico Vitor Pereira para comandar o elenco do time a partir da próxima temporada. E por que não confirma a contratação de fato? Porque o Vitor Pereira tem contrato com o Corinthians até dezembro, 31 de dezembro de 2022, deste ano vigente. Então o Flamengo já alinhavou esse acordo com o treinador português, que teve uma passagem, digamos assim, irrisória pelo Corinthians, com números não tão impactantes assim, sem conquistar nenhum título, e que deixou a agremiação paulista, sinalizou o fim do vínculo. Segundo ele, lamentavelmente, a não possibilidade de continuar por conta de um problema pessoal. Então a última declaração pública do Vitor Pereira, eu vou até abrir aspas e falar, neste momento e unicamente por motivo familiar que não foi possível solucionar, é com grande tristeza que encerramos esta enorme experiência nas nossas carreiras. Não me queria despedir sem agradecer o enorme carinho da torcida corintiana, que sempre nos fez sentir parte desta apaixonada família. Corinthians uma vez, corintiano para sempre, eterna gratidão. Até chorei, muito emocionante aí as palavras do Vitor Pereira, que vai ser o comandante do Flamengo a partir da próxima temporada, e provavelmente ali no dia 1º de janeiro de 2023 o contrato vai ser assinado assim que ele se desvincular oficialmente do Corinthians, que já anunciou inclusive um próximo comandante, vai ser o Fernando Lázaro, o ex-analista de desempenho, filho do Zé Maria, que compôs a comissão técnica do Tite aqui, pelo menos no primeiro momento, na Copa do Mundo do Catar. Vitor Pereira, que bom, né? Então os problemas familiares sumiram, e ele está livre aí para dar sequência à carreira profissional dele, seguindo no Brasil o Megali. Ele que não demonstrou muito afeto pela cidade de São Paulo, disse adorar o Rio de Janeiro, vai comandar o Flamengo, representante então lá das terras fluminenses. Eu não quero correr risco de ser injusto com ninguém. Ih, então? Então vai embora. O Vitor, ele explicou o que aconteceu? Uma dessas, a sogra do cara teve uma cura milagrosa, foi lá, foi tocado pelo dedo de Deus, está bem, está jogando bola. Sei lá, ele deu alguma explicação? Para essa incoerência aí de, vou ter que voltar para Portugal porque minha sogra está péssima. Já é uma desculpa, né? Já é esquisita, né? Quando você liga para o chefe e fala, minha tia-avó está ruim, eu não vou poder trabalhar hoje, é uma sexta-feira e você está com a voz de trovão. Mas beleza, de repente o cara é apegado à sogra, a mulher não está bem. Mas ele deu alguma explicação? Se ela melhorou subitamente? Ou, Camarol, ficamos por isso mesmo? Absolutamente não. Ficamos por isso mesmo, até o Vitor Pereira vir a público e se pronunciar, né? Quem sabe explicar o que aconteceu, o desenvolvimento aí do quadro de saúde da sogra, enfim. Se é de fato esse o principal problema, né? O que consta assim... O boletim médico, né? O que pegou de fato, né? Especialmente no torcedor corintiano, brincadeiras à parte, porque esses memes aí nas redes sociais, eles têm aos montes, né? Tem o Vitor Pereira sorrindo, obrigado fiel pelas orações, a véia está bem, está bem, sabe? Essas coisas aí têm aos montes, né? Isso à parte, isso à parte, brincadeiras à parte, o que pegou foi justamente a palavra dele, pública, né? Em dizer que só não ficava no Brasil, dando sequência à trajetória no Corinthians, por conta desse problema familiar. E momentos depois, semanas depois, existia esse acerto, esse alinhamento com o Flamengo, isso pegou muito mal internamente no Corinthians, que teve na figura do presidente, do William Monteiro Alves, a palavra, ele se referia ao Vitor Pereira como um irmão, né? A tristeza dele por não ter a continuidade de um irmão à frente do Corinthians. E o Vitor Pereira também, abertamente, falou que o Vitor, que o do William foi o melhor presidente com quem ele trabalhou. Fato é, Megali, que as coisas no futebol também mudam rapidamente. O Vitor Pereira vai comandar o Flamengo e o Corinthians vai seguir a vida dele, a princípio, com o Fernando Lázaro, o ex-assistente do técnico Tite.